Olá, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão das conversas consciência de Serralos. Este é um regresso bastante esperado do conversas consciência. Nós tivemos que fazer um pequeno interregno devido às adaptações necessárias pela questão do confinamento e da pandemia, mas estamos de regresso neste formato online. Ainda não sabemos como é que vai continuar e vai depender da situação e da evolução da pandemia, mas seguramente vamos continuar uma vez por mês com este modelo, que é um modelo que pretende discutir ciência, a ciência que se faz em Portugal e em particular a ciência que se faz no Cimar, que é o parceiro científico de Serralos, de uma forma descontraída, de uma forma fácil de entender pela sociedade e que se possa aproveitar para discutir temas importantes da sociedade. Nesta sessão de hoje nós vamos ter connosco a Sandra Ramos e que nos vai trazer um tema do estudo dos estuários, em concreto o tema é os infantários dos peixes, o papel dos estuários. A Sandra Ramos é bióloga e fez o doutoramento em ciências do mar na Universidade do Porto, em colaboração com a Universidade de Miami. Ela é atualmente investigadora do Cimar, onde se dedica ao estudo de várias áreas da ecologia marinha, como os estádios iniciais da vida dos peixes e os impactos das atividades humanas nos ecossistemas estuarinos e ao longo da carreira tem participado na implementação de políticas ambientais, promoveu a participação ativa de diferentes setores e atores como pescadores na conservação dos ecossistemas marinos. Antes de passar a palavra à Sandra, queria só lembrar que vamos ter durante toda a sessão o fórum aberto para a participação das pessoas, portanto podem colocar as vossas questões no fórum e no final eu colocarei à Sandra as questões que forem colocadas no fórum ou se quiserem no final podem também levantar a mão, aquele formato de levantar a mão e podem colocar a questão de forma oral. Então eu dava o espaço agora à Sandra, agradecendo a participação naturalmente nesta sessão, relembrando que teremos mais ou menos 30 minutos para esta fase inicial da apresentação e depois dedicaremos 30 minutos também mais ou menos a uma fase de perguntas. Sandra, por favor, tem esse espaço. Obrigada, Zé. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos por estarem aqui comigo hoje, presentes. Obrigada à Fundação de Serralos pelo convite e também ao Cimar, que é o parceiro científico. E vou então... Eu hoje o que queria trazer aqui era partilhar algumas das curiosidades de uma fase da vida do ciclo dos peixes, que se calhar é uma das fases que é menos conhecida de nós todos. E gostava então de partilhar convosco alguns aspectos que eu acho curiosos e que tenho vindo a debruçar-me ao longo da minha carreira de investigação. E para isso preparei aqui uma pequenina apresentação, só para me ajudar a guiar neste formato de conversa, que eu vou começar então agora a partilhar. E acho que já estão todos a ver. Pronto, certo. Obrigada. Ora bem, eu hoje queria falar então de uma fase que acho que é das fases menos conhecidas do ciclo de vida dos peixes, que é a fase inicial, a fase larvar. O que nós estamos mais habituados a ver, quer no prato, quer nos mercados, é esta fase, é a fase adulta. A fase adulta dos peixes, que é o que nós estamos habituados a ingerir e o que é alvo das pescas que nós conhecemos. Estes adultos a determinada altura do ano e entram na fase de reprodução e libertam gametas, no caso das fêmeas ovos, no caso dos machos espermatozoides, e que são libertados de uma forma geral, assim, livremente na água. E o que é que acontece? Aqueles que têm a feliz sorte de se encontrarem juntam-se e acontece a fecundação. Então temos a formação de um novo ser. Nesta fase temos os ovos. Depois, durante esta fase, o ser vai se desenvolver e vai eclodir numa forma que nós chamamos larva, que tem um aspecto um pouco diferente do que nós estamos habituados a conhecer e o que nós estamos habituados a ver. E é sobre estas fases iniciais que vamos falar um bocadinho hoje. Depois, estas larvas vão sofrer umas grandes transformações a nível do seu aspecto, da forma como o seu organismo funciona e depois vão crescer até ter de tornarem um aspecto que parece um peixe, mas em miniatura, em que por fora e em termos de morfologia já parecem um adulto, com exceção dos órgãos reprodutores, que ainda não estão desenvolvidos. E esta é a que nós chamamos a fase juvenil. Durante a fase juvenil, o peixe então vai amadurecer e desenvolver os seus órgãos reprodutores para estarem prontos e assim passar à fase adulta. É este o ciclo de vida geral, claro, com algumas exceções dos peixes. E é esta fase dos ovos e das larvas que nós chamamos de ictioplan. Portanto, tem assim aqui este nome estranho. E porquê? Porque de uma forma geral e independentemente do estilo de vida dos adultos, se vivem na coluna d'água, se vivem mais junto ao fundo, se vivem sozinhos ou se vivem em grupos, em cardumes, todos eles têm estas duas fases. Esta fase dos ovos, que em muitas das espécies também são livres e que eclodem numa larva. Temos aqui exemplos de ovos e de larvas, de uma larva de peixe, que como podem ver tem um aspecto um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados a ver dos peixes adultos. E estas larvas vivem livremente na água, na coluna d'água. São livres, independentemente de depois de onde vão viver quando adultas. E como elas estão juntamente com, vivem na coluna d'água juntamente com outros organismos pequeninos que fazem parte do grande grupo que se chama o plâncton, daí nós chamamos de ictioplâncton, ictió de peixe, plâncton, de viverem livremente na coluna d'água e também por serem caracterizados por terem uma fraca capacidade natatória. Ou seja, eles nadam, movimentam-se, mas nadam pouco e não têm muita capacidade de contrariar as correntes. No entanto, esta é uma fase muito, muito crítica. Porquê? Porque durante a fase larvar, os peixes vão sofrer uma série de transformações anatómicas e fisiológicas que qualquer coisa que corra fora do que é esperado pode ser fatal. Ou seja, muito facilmente as larvas não sobrevivem, não conseguem chegar à fase seguinte, à fase juvenil. Por outro lado, elas têm que ser bastante ávidas e bastante eficientes na captura de alimento para conseguirem ter energia necessária para se desenvolverem, crescerem e rapidamente deixarem de ser presas fráceis, que é o que vemos aqui exemplificado por esta figura em que uma hidromedusa está a predar uma larva de peixe. Por isso, nesta fase, os peixes passam por muitos desafios, por isso é uma fase que é naturalmente caracterizada por altas mortalidades. Ou seja, só uma pequena fração das larvas que aclodem é que conseguem chegar à fase seguinte. E por isso é que muitas espécies utilizam estratégias de modo a que consigam garantir que o maior número possível de larvas consiga sobreviver e chegar à fase juvenil e depois à fase adulta. Por exemplo, aqui temos um góbio, que é uma espécie de peixes pequeninos que vivem junto ao fundo e esta espécie o que faz é uma espécie de ninho em que os ovos são colocados neste ninho e os pais como que tomam conta destes ovos para que o maior número possível possa eclodir e possa garantir assim a maior sobrevivência. Mas também há outras estratégias e há estratégias, que são essas que vamos falar um bocadinho mais hoje, em que muitas espécies que naturalmente vivem nos oceanos e aí se reproduzem, utilizam zonas mais abrigadas, zonas mais perto da costa, nomeadamente os estuários, como que um infantário, como que um berçário. O que é que acontece? Estas zonas, que são zonas com maior disponibilidade de alimento, são zonas onde já há alguma vegetação, permite com que estas fases iniciais, as fases larvas, e também as juvenis consigam sobreviver mais facilmente do que em mar aberto, onde são presas muito fáceis para vários predadores que lá existem. Então estas espécies o que é que fazem? Durante a fase larvar ou mais tarde na fase juvenil, há uma migração, elas deixam os mares e migram em direção aos estuários e aí ficam a viver até serem adultos. Passam toda a sua fase, parte da fase larvar e juvenil dentro dos estuários e são estas espécies que nós vamos hoje falar aqui um bocadinho. Mas se calhar, antes de começarmos, se calhar seria interessante debruçarmos sobre o que é um estuário. Será que sabemos o que é? Será que é só aquela zona ali na foz do rio? Será que se estende até onde? E eu tenho que partilhar convosco que a definição de estuário é algo que nem os investigadores ainda estão muito de acordo. Não há uma definição, mas sim várias definições. E estão sempre a ser alteradas porque os investigadores acham sempre que falta ainda qualquer coisa acrescentar à definição de estuário. E de todas as que existem, eu escolhi aqui esta, que eu acho que é a que eu considero uma das mais importantes, em que a ideia que devemos ficar é que um estuário é um local onde há mistura da água do mar com a água do rio. E este local que designamos estuário pode se estender até à zona de influência das marés, ou seja, por exemplo, o que acontece nos estuários quando temos as marés a entrarem, com a enchente, a quantidade de água que está dentro do estuário aumenta. E então, tipo, muitas vezes já não vemos muito bem a mistura das águas, da água mais salina, que é a água do mar, com a água menos salina, a água doce que nós dizemos que é a água dos rios, que não tem sal, mas ainda sentimos que naquele local a quantidade de água aumenta com a enchente e diminui com a vazante. Por isso, esta é uma das definições que se utiliza para definir estes ecossistemas de interface, que são os estuários, mas o que eu gostava que ficassem mesmo com a ideia é que são estes locais onde a água do mar e a água do rio se misturam. E eles podem ter formas muito diversas, muito diferentes, existem várias classificações, ou seja, há estuários em que a ligação se faz por uma abertura normal, como temos aqui no estuário do Rio Douro, em que há uma abertura e a água do rio e a água do mar se mistura, mas há outros locais em que essa abertura não é assim tão simples, é ramificada, é feita por vários canais, em que pode haver, por exemplo, deposições de vários sedimentos nestes canais, nestas ligações de interface, como por exemplo os deltas, temos aqui neste exemplo o delta do Mekong. Há outros estuários em que a a ligação é como que interrompida ou mediada por barreiras de interface, como aqui, por exemplo, no estuário do Odensee na Holanda e também temos uns estuários icónicos que muitas vezes nos esquecemos que são estuários, que são os fiortes nos polos. Estes estuários são locais, como eu disse, de interface, locais de ligação entre a terra e o mar e que têm sido locais que nós humanos sempre achamos imensa piada, sempre gostamos destes locais, porque temos acesso a terras férteis, a uma facilidade grande de transporte, de acesso à água e por isso desde sempre que os humanos estabeleceram aglomerados populacionais em locais estuarinos, em zonas estuarinas, por exemplo, se nos lembrarmos de Nova Iorque, a cidade de Nova Iorque está localizada num estuário, por isso estes estuários trazem imensos benefícios para nós, humanos, não é só para os países, para estas espécies que os utilizam comerciais, mas também para nós. Infelizmente são também dos ecossistemas que estão mais impactados, porque obviamente têm tantas atividades humanas que apesar de serem muito resistentes nem sempre conseguem lidar e adaptarem-se a essas pressões que nós lhes causamos. Mas ao mesmo tempo, apesar de terem estes benefícios todos e serem muito produtivos, também acabam por ser ambientes um pouco estressantes, porque acabam por ser um bocadinho imprevisíveis, no sentido em que estão muito dependentes da maré. Se pensarmos que durante a enchente vem a água do mar, e como eu disse há pouco, é uma água que nós sabemos que é salgada, não é? Tem muito sal, em que a salinidade, para terem uma noção, ronda aos 35, mas durante a vazante, ou seja, num espaço de passadas 6 horas, esta água sai e começa a vir mais água do rio, em que é uma água que não tem sal e a salinidade é zero. Ou seja, estes ambientes obrigam a que os organismos que lá vivem estejam adaptados a este estresse fisiológico de grandes alterações, por exemplo, da salinidade, da temperatura, e também outro muito interessante, que é a subida e a descida da água. Há zonas dos estuários em que ficam sem água durante as vazantes, ou seja, as zonas que ficam secas, não é? Por isso, estes ecossistemas são ecossistemas que nós consideramos stressantes, naturalmente stressantes, e por isso são poucas as espécies que conseguem adaptar-se a estes fatores de stress, mas estas são espécies que são muito resistentes, por isso é que os estuários acabam por ser locais de baixa biodiversidade, ou seja, são poucas as espécies, por exemplo, quando comparamos com as zonas costeiras, que temos só espécies marinhas e muitas mais, porque dessas espécies marinhas só algumas é que conseguem adaptar-se a estas flutuações, por exemplo, de salinidade e viver nos estuários. A nível de populações de peixes que nós conseguimos encontrar nos estuários, lá está, mais uma vez, eles refletem a sua natureza de serem locais, habitais de interface. Então temos espécies que nós consideramos as espécies residentes, que são aquelas espécies que passam todo o seu ciclo de vida dentro dos estuários. Para além dessas, temos também espécies de água doce que têm alguma capacidade de tolerar salinidades superiores, então que estendem o seu habitat para as zonas mais de montante dos estuários, e temos muitas espécies marinhas que visitam estes locais. Desde espécies marinhas que visitam oportunisticamente, ocasionalmente, porque vêm simplesmente alimentarem-se aqui, entram e saem, e depois temos também as espécies migradoras, esqueci-me dessas, as espécies migradoras, para as quais os estuários são locais de passagem, são locais de passagem importantes, porque muitas delas estão a sair dos rios e a dirigirem-se aos oceanos, ou vice-versa, a sair do mar e a dirigirem-se aos rios, por exemplo, para se reproduzirem com mais lampreias. E no meio destas espécies todas, temos então estas, que utilizam os estuários como locais de viver, como um infantário, exatamente por aquilo que eu estava a dizer há pouco, porque são locais mais abrigados, são locais em que, como são muito produtivos, a disponibilidade de alimento, quer para as larvas, quer para o juvenis é maior, e estas espécies então utilizam, deixam os seus filhotes, a sua descendência nestes locais, que funciona como que se fosse um infantário, e que está a cuidar deles para que eles rapidamente consigam crescer e chegar à fase adulta, e que depois aí deixam o infantário e regressam ao mar. E uma das questões importantes que nós levantamos quando estudamos estas fases iniciais do ciclo de vida, é como é que indivíduos tão pouco desenvolvidos como as larvas, conseguem fazer estas migrações? Como é que eles se conseguem orientar? E então, tipo, ainda há muitas questões que estão em aberto, que ainda não sabemos, mas algumas coisas que nós já sabemos é que as larvas conseguem nadar. Foi uma conclusão, por exemplo, só para que tenham noção, na altura dos anos 80 achavam-se que as larvas eram como os ovos, eram consideradas como partículas, não tinham capacidade de se movimentarem, de nadarem ativamente, mas hoje em dia já sabemos que elas nadam. E também já sabemos que elas têm uma capacidade de como que cheirar. Elas têm um sentido que lhes permite determinar se aquela corrente é uma corrente favorável ou não. Por exemplo, pensa-se que um dos mecanismos que estas larvas, destas espécies que utilizam os estuários como local de viveiro, é que as larvas conseguem cheirar a água do estuário, porque é uma água que tem características químicas diferentes. Tem uma maior concentração de matéria orgânica, tem uma salinidade diferente. E elas conseguem cheirar estas correntes, estas massas de água, e orientarem-se em direção aos estuários, porque já sabem que são locais onde elas depois podem ficar para sobreviver. E aqui queria então também chamar e destacar o trabalho de uma colega e amiga, a Claire Perry, da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, em que ela, como foi das primeiras investigadoras, a estudar esta capacidade que as larvas têm de se orientarem no mar aberto, com tantas correntes. Pensávamos que elas, já sabemos que elas nadavam, mas não sabemos muito bem como é que elas se orientavam. Então a Claire desenvolveu aqui estes instrumentos, que são uns flutuadores, em que conseguem aqui neste cilindro, eles capturam larvas, neste caso peixes de coral, e conseguem colocá-los ali e medir a orientação da larva consoante as correntes. São trabalhos muito interessantes, que se tiverem depois mais curiosidade, podem procurar aqui na página da Claire. E estes estudos todos da fase larvar permitem-nos responder a perguntas que são super importantes para depois conhecermos melhor o ciclo de vida dos peixes e que é extremamente importante se pensarmos principalmente naquelas espécies que são exploradas comercialmente pelas pescas. Importa saber, por exemplo, se a espécie utiliza, que estuários utiliza como local de viveiro, se é que utiliza, onde é que elas nascem, quando é que nascem, e, por exemplo, quais são os fatores ambientais que são mais relevantes para estas espécies e para esta fase larvar que é extremamente sensível. E como é que nós estudamos estas fases larvares? Como é que, por exemplo, nós sabemos que espécies é que estão presentes num determinado local, por exemplo, num estuário? Nós utilizamos estas redes, que são redes de plankton, como podem ver aqui, são redes assim grandes, que funcionam como que uns coadores gigantes, que vão filtrar grandes quantidades de água. A rede, a malha desta rede, para que tenham noção, tem meio milímetro de abertura, porque são mesmo muito pequeninas, e vamos filtrar estas grandes quantidades de água e depois o resultado fica assim acondicionado no copo da rede, que é esta parte aqui terminal, e que depois levamos para o laboratório. E no laboratório o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que temos que fazer é separar o que estamos a estudar, neste caso as larvas-peis, de todos os outros organismos que existem na água, que fazem parte do plankton, incluindo também partículas e substâncias que não são organismos, como restos de plantas, lixos e afins. Depois o que é que nós vamos fazer? Depois de separar-se as nossas larvas, vamos tentar saber de que espécie é que pertencem. E como podem ver aqui, nestes exemplos, elas têm um aspecto um bocadinho diferente do adulto. E depois vamos fazer medições, vamos tentar saber em que estado de desenvolvimento, em que fase da fase larvar elas se encontram, podemos também tentar estimar a idade que têm. E aqui tenho alguns exemplos que gostava de partilhar convosco. São exemplos de larvas, de uma espécie que encontramos, neste caso, no estuário do Rio Lima, e que para esta espécie encontramos exemplares de todos os estados do desenvolvimento larvar. Desde as larvas recém-ecolvidas, mesmo acabadas de sair dos ovos, em que esta larva deve ter um a dois dias, em que ainda podemos ver que não há olhos pigmentados. Temos aqui um corpo, temos aqui um saco que é uma reserva de alimento, é o que nós chamamos de vitilo. E depois esta larva, à medida que se vai desenvolvendo, que vai crescendo, vai ainda alimentando, vai se alimentando deste vitilo. E é extremamente importante, que à medida que este vitilo vai sendo consumido, que este alimento vai sendo consumido, que todos os órgãos necessários para que a larva comece a alimentar, a capturar alimento e a digeri-lo, estejam operacionais. Nomeadamente os olhos, começam a ficar pigmentados, eles têm que estar ativos para conseguir, para que a larva consiga visualizar a presa. E tem que estar também ativo todo o trato digestivo. A boca tem que estar aberta, tem que estar funcional. Por isso, todas estas transformações anatómicas e fisiológicas que as larvas vão desenvolvendo, prendem-se sempre com eventos importantes desta fase larvar. Neste caso, é passagem de alimentação, que nós chamamos endógena, ou seja, que é de dentro dela, para uma alimentação exógena. E que é um dos principais fatores de mortalidade desta fase, porque muitas das larvas não conseguem ter tudo pronto para quando as reservas acabam, pronto, e acabam por não conseguir sobreviver. Depois, mais tarde, à medida que a larva já consegue alimentar-se, já começa a precisar de se movimentar melhor, de nadar melhor, e então começam a aparecer os raios das barbatanas. E uma das fases importantes também é aqui esta fase final, em que a ponta final da coluna vertebral vai sofrer uma... vai virar para cima, uma flexão, e o que é que isto quer dizer? É outro marco super importante. É que a larva começa a poder ter um movimento de direção diferente, não nada só para frente ou para trás, já pode começar a mudar a orientar-se. E, por exemplo, como veem esta larva, que é que o deu com um tamanho médio de 3 milímetros, está quase a terminar a sua fase larvar, agora é preciso aqui nesta fase, já com a 14 milímetros, começar a ganhar coloração, porque elas são transparentes, aparecem aqui como brancas, desculpe, não expliquei isso, elas aparecem aqui como brancas, porque tem a ver com o procedimento que nós temos que fazer para depois utilizarmos e analisarmos no laboratório, porque elas são transparentes. E à medida que ela vai sofrendo todas estas alterações, vai adquirindo o tamanho de um juvenil, ou seja, do peixe adulto em miniatura. e agora em jeito de brincadeira, se isto fosse óbvio seria diferente, mas, por exemplo, imaginem, gostava que tentassem perceber que larva, que espécie é que é esta, que não é nada mais, nada menos, que as larvas de sardinha. E como podem ver, não tem muito a ver com o aspecto do adulto, não é? Do juvenil. Aqui temos outro exemplo destas, também de uma espécie que encontramos todas as fases do desenvolvimento larvar dentro do estuário do Rio Lima e que são uma espécie muito típica, que tem uma fase larvar muito, muito interessante e muito característica, porque, ao contrário das sardinhas, nesta espécie há uma metamorfose abrupta, há uma mudança muito grande da morfologia, da anatomia do peixe. Então, para que possam tentar perceber, eu vou tentar, vamos socorrer aqui deste modelo. E então, o que é que eu quero que percebam com estas larvas? As larvas nascem exatamente assim, como se fossem uma larva de sardinha, com o que nós chamamos simetria bilateral. Ela é igual do lado direito e do outro lado. Pronto. À medida que a larva se vai desenvolvendo e vai crescendo, passando pelas mesmas fases da pigmentação dos olhos, abertura da boca, tudo isto, a alimentação endógena passar a exógena, a larva vai sofrer uma rotação de 90 graus e vai passar a andar assim, como se estivesse de lado. E, ao mesmo tempo, este olho que está aqui embaixo vai migrar para cima. E é isto que nós vemos aqui, em que a larva vai perder a sua simetria bilateral. e este olho vai começar, este olho aqui de baixo, vai começar a aparecer aqui na parte de cima. E quando isso acontece, é quando a larva está a terminar a sua fase larvar, ocorre a metamorfose e ela vai descer e começar a viver junto ao fundo. São processos bastante abruptos e muito interessantes para nós estudarmos, porque são muito diferentes dos das outras espécies, em que o desenvolvimento é mais gradual, aqui não, aqui tem marcos muito característicos, e são, por exemplo, esta espécie, o linguado, o linguado branco, o saldeiço negalensis, que é uma espécie que utiliza os estuários como local de viveiro. Um dos locais onde nós estudamos bastante estas fases larvares e a funcionalidade dos estuários como berçários para as espécies marinhas foi o estuário do Rio Lima. E aqui nós começamos então por estudar a fração larvar e o que nós verificamos é que as larvas que ocorriam no estuário do Rio Lima eram essencialmente compostas por larvas de espécies residentes, como os gobis, que são umas larvas, ou uns peixes pequeninos que vivem junto ao fundo, mas muitas espécies marinhas, algumas delas com interesse comercial, como as sardinhas e estes linguados. E o que é que nós verificamos que tal como é típico acontecer nas nossas latitudes, a grande explosão de larvas nos estuários acontece essencialmente na altura da primavera-verão e decresce na altura do inverno. Isto está associado a dois fatores essenciais. O primeiro tem a ver com a época de reprodução das próprias espécies, porque só existem larvas se houver reprodução dos adultos, em que a maioria das espécies que vivem nos nossos más, nas nossas zonas costeiras, são espécies que se reproduzem no verão, no inverno e na primavera. Por isso, as larvas surgem mais tarde e nos estuários nós vemos esse sinal, ou seja, durante a primavera, verão, é quando nós temos as maiores abundâncias. Por outro lado, também é nestas alturas que as condições dos estuários permitem essencialmente que as larvas que vêm, por exemplo, do mar consigam apanhar boleia das enchentes e entrar nos estuários, porque durante o inverno o que acontece, nomeadamente em estuários em que têm barragens que controlam a quantidade de água doce, da água dos rios que chega ao estuário, o que acontece é que quando chove muito, as barragens têm que descarregar e essas massas de água impedem que estas larvas consigam entrar dentro dos estuários, porque elas têm capacidade natatória, mas não é assim tão grande que lhes consiga contrariar estas grandes massas de água que os rios e os estuários estão a lançar para o mar. Depois nós quisemos aprofundar qual seria o papel então do estuário do lima para algumas destas espécies, para as espécies mais abundantes e fomos, por exemplo, aprofundar e tentar perceber qual seria o papel do estuário do lima para as sardinhas, que foram a espécie marinha mais abundante na fase larvária. Então, aqui só para mostrar um exemplo de um trabalho que fizemos durante um ciclo de maré, ou seja, durante 13 horas em que tivemos a enchente e a vazante e o que nós verificamos é que as larvas só estavam presentes quando a salinidade do estuário era próxima da salinidade do mar, ou seja, elas estavam muito associadas à água marinha. Ficamos, então, com a ideia de que elas não pareciam ficar no estuário, pareciam simplesmente que entravam e saíam. E podemos corroborar essa nossa hipótese com um trabalho que efetuamos mais tarde em colaboração com o IPMA, com o Instituto Nacional das Pescas de Portugal, em que os colegas do IPMA fizeram amostragens na zona costeira adjacente ao estuário de Lima, até 100 metros de profundidade, e nós fizemos amostragens dentro do estuário na mesma altura. E então, o que é que nós chegamos à conclusão? Que as larvas de sardinha eram efetivamente muito mais abundantes cá fora, na zona do mar, do que na zona do estuário. Ou seja, corroborando a nossa ideia inicial de que efetivamente elas parecem que entram e saem, mas não parece que ficam lá. Depois, relativamente, fomos também aprofundar qual seria o papel deste estuário para este grupo de peixes, os peixes chatos, os peixes com os linguados e as solhas, que são conhecidos por utilizarem os estuários como locais de viveiro. E nós já tínhamos visto que na fase das larvas havia aqui três espécies que eram as mais abundantes, o linguado comum, o linguado branco e a sora e fomos investigar se também estariam presentes na fase juvenil. Então, fomos pescar para o Rio Lima, utilizamos uma rede de arrasto adaptada a estes fins científicos e o que nós verificamos é que estas três mesmas espécies eram as espécies mais abundantes de juvenis de peixes chatos que apareciam no estuário. E então, nós conseguimos estimar o modelo de utilização do estuário para duas das espécies para o linguado em que o que nós verificamos foi que durante o ano vários pulsos, vários grupos de larvas recém-ecolidas, larvas pouco desenvolvidas, chegavam ao estuário e à medida que seguiam desenvolvendo concentravam-se no estuário médio, que é a zona de sapal, uma zona intertidal do estuário. e assim que estas larvas sofriam a metamorfose deixavam então a coluna de água e começavam a viver junto ao fundo que é um fenómeno que nós chamamos de assentamento e assentamento este que ocorreria então no estuário médio e no estuário inferior. À medida que estes juvenis do ano cresciam, nomeadamente já quando tinham um ano, começavam a colonizar outras áreas do estuário, nomeadamente mais junto à boca do estuário, a zona da foz. Já a folha das pedras apresentou um padrão de utilização bastante, um bocadinho diferente, em que as larvas que apareciam eram larvas já bastante desenvolvidas, larvas já quase, em que já tinham perdido a simetria bilateral e já estavam quase perto da metamorfose e estas larvas só apareciam numa fase muito particular do ano, quando na fase do início da primavera e desapareciam depois quando começava a haver o verão. E o que é que acontecia? Estas larvas também à medida que se iam desenvolvendo concentraram-se também no local, no estuário médio, na zona do Sapal, mas a metamorfose e o assentamento ocorria no estuário superior, ou seja, estas larvas concentravam-se todas, estes juvenis pequeninos, concentravam-se todas, já nos locais mais ou menos a 16 quilómetros da barra do estuário. E depois, à medida que cresciam, começavam a descer e a habitar outros locais do estuário, nomeadamente a coabitar com alguns adultos que se encontravam no estuário inferior e que utilizavam este estuário para se alimentar. mais tarde também no âmbito do tal trabalho que fizemos em colaboração com os colegas do IPMA, podemos corroborar esta funcionalidade do estuário do Rio Lima como local de viveiro para a solha das pedras, uma vez que os resultados mostraram que estas larvas na zona costeira eram muito pouco abundantes e estes pontos daqui referem-se a larvas muito pouco desenvolvidas e que à medida que nos íamos aproximando do estuário e nomeadamente entrar dentro do estuário esta abundância das larvas aumentava e atingia estas maiores concentrações nestes locais onde nós já sabíamos que era onde os juvenis mais recentes apareciam. Pronto, então pudemos assim corroborar este papel de viveiro que o estuário do Rio Lima tem para a solha das pedras que é uma espécie muito curiosa porque é uma espécie que tem o seu limite de distribuição geográfico sul aqui na costa portuguesa ou seja não existe a latitude espereza às nossas mas que ainda sabemos muito pouco nomeadamente ainda não sabemos muito bem onde é que elas se reproduzem temos uma ideia de quando e foi com base nisso e no trabalho que alguns colegas da Universidade de Lisboa fizeram sobre a função que o estuário do Rio Douro tinha para os juvenis de solha em que eles chegaram à conclusão de que o estuário do Rio Douro funcionava como um local de viveiro para esta espécie que nós depois mais tarde nos juntamos todos juntamente com outros colegas da Universidade de Coimbra e que coordenou este projeto que terminou em 2019 o projeto MyTag em que nós tentamos usamos a selha das pedras como exemplo de espécie que utiliza os estuários durante diversas fases do seu ciclo de vida e tentamos integrar marcas naturais com marcas artificiais para tentar perceber e reconstruir estas migrações o estuário do Douro é um estuário muito particular para esta espécie porque é dos poucos estuários onde nós encontramos as fases larvar fase juvenil e grande abundância de fase adulta na zona terminal por exemplo os adultos não aparecem da ponte da rábida para cima estão essencialmente cá em baixo mas em concentrações metilofadas ou seja há muitos temos uma população muito grande e então neste projeto nós aqui estivemos muito interessados em perceber se por exemplo a desova ocorreria dentro do estuário ou não então para isto também tivemos a colaboração dos colegas da robótica do Inesctech em o que nós fizemos foi uma grande campanha de marcação de solhas primeiro com umas marcas muito simples e que depois pedíamos a colaboração dos pescadores para que sempre que pescassem uma solha com esta marca nos dissessem onde é que tinham pescado e em que dia e para terem uma noção das 300 a 400 solhas que nós marcamos a grande maioria foi pescada foi encontrada aqui dentro do estuário mesmo ou seja elas não saíram muito mas tivemos algumas que foram encontradas em Viana do Castelo Caminha na Figueira da Foz inclusive algumas que só foram pescadas passadas dois anos foi muito engraçado esses resultados por outro lado também nós marcamos algumas com aqui umas marcas acústicas que emitem um som e os colegas da robótica depois andaram fizemos várias experiências em que eles tentaram seguir para perceber como é que estas solhas se movimentavam dentro do estuário e agora só assim em jeito de fecho e de sugestão se ficaram interessados nestas fases larvares do ciclo de vida dos peixes e nestas questões do Plankton que também estive aqui hoje a partilhar convosco este é um projeto o Plankton Portal é um projeto de ciência cidadã desenvolvido por uns colegas e amigos também da Universidade de Miami do Laboratório do Dr. Robert Cowan em que eles criaram este equipamento que retira que captura imagens reais no local de Plankton e nos pedem para os ajudarmos a identificar que grupos é que temos eles fazem um pequeno tutorial muito simples para nos ajudarmos e depois pedem mesmo para todas as pessoas os ajudarem a identificar que tipo de organismos é que eles conseguiram capturar nas imagens que capturaram com o seu equipamento e é tudo obrigada muito obrigado Sandra por uma excelente visão sobre a importância dos oceanos e o papel nos como adversário eu passava só aqui a uma pergunta eu lembrava toda a audiência que o fórum está aberto para fazerem perguntas portanto não sejam tímidos aproveitem a oportunidade e que podem também levantar a mão caso queiram fazê-lo oralmente eu tenho aqui só uma uma pergunta da Maria Candida Pires que pergunta se existem espécies de peixes ovovivíparos e se essa será uma estratégia de proteção das futuras crias podes nos dizer alguma coisa sobre esta questão sim claro em primeiro lugar que eu saiba que eu saiba de espécies de peixes teleósteos ou seja peixes que têm ossos não são peixes cartilagíneos eu acho que não acho que não existem assim de repente não me recordo nenhuma mas independentemente de exceto por exemplo os cavalos marinhos pronto se falarmos nos cavalos marinhos e todos eles o que acontece é que o desenvolvimento embrionário os ovos desenvolvem-se dentro de umas bolsas uma espécie de bolsas marsupiais que os machos que os machos tenham e carregam os ovos mas depois estas larvas e nós também encontramos algumas destas larvas têm toda esta sua fase livre no meio da coluna d'água juntamente com todos os outros organismos se calhar esclarecendo a audiência esta questão do ovoviviparidade é uma estratégia híbrida entre o ovíparo e o vivíparo queres explicar tu? sim posso explicar claro esqueci ora bem os ovíparos são aqueles por exemplo que nós conhecemos por exemplo como as galinhas em que há um ovo e o desenvolvimento do embrião dentro do ovo já se passa fora do organismo ou seja do progenitor os vivíparos somos nós em que o embrião não é e todo não temos um ovo mas o embrião desenvolve-se todo dentro do progenitor no nosso caso da mãe não é os ovoviviparos como o Zé estava a dizer são uma mistura destes dois por exemplo há algumas cobras em que ponhem ovos mas o ovo desenvolve-se dentro da cobra ou seja dentro da progenitora e quando há a postura do ovo eclode logo um nem sei se eles aqui têm fase larvar ou não tu aqui podes me ajudar até mais que já eclode um juvenil por exemplo no caso dos cavalos marinhos que serão o mais próximo que nós teremos aqui dentro dos peixes dos ovoviviparos eclodem ainda larvas e não juvenis ainda é uma larva ainda não tem o aspecto do adulto e ainda tem muitas características pronto assim mais incipientes e menos envolvidas em princípio a maior parte nascem como larvas e eu estou fazendo também o paralelismo com os com os anfíbios em que a maior parte das espécies de anfíbios são ovíparas reproduzem-se por ovos ou ovos no caso há uma espécie em Portugal que é salamandra de pintas amarelas que é muito conhecida que é ovovivípara em que os ovos são retidos no interior da mãe e ela liberta já na fase de larva diretamente para a água ou seja isto tem a vantagem de naturalmente passar uma fase de grande depredação à frente e reduz e reduza essa perdação nós temos aqui uma outra pergunta da Catarina que começa por agradecer a apresentação e pergunta tendo em quando os estudos existentes há alguma indicação acerca do impacto humano ou do impacto das alterações climáticas na distribuição das solhas e na sua utilização dos estuários Ora bem relativamente às alterações ao efeito das atividades humanas há uma que é super importante que é o facto de nós acharmos tanta piada a estes locais aos estuários e queremos muito viver lá acabamos por destruir alterar os habitats naturais e muitas das coisas que nós fazemos é o empardamento das margens artificializamos as margens estas alterações de habitat são muito importantes e infelizmente com impactos negativos para estas espécies que procuram exatamente esses locais que são zonas de sapal ou seja zonas intertidais que zonas que têm zonas baixas com vegetação para se refugiarem de predadores por isso essa alteração é logo assim a mais importante depois também há outras alterações que têm a ver muito com esta artificialização da circulação normal do hidrodinamismo normal dos estuários que têm a ver com as barragens por exemplo aqui o estuário do Douro é um exemplo que é muito fácil de percebermos porque o estuário se não existisse barragem o estuário continuaria mais para cima esta barragem aqui como que delimitou o limite de montantes do estuário e depois o que é que acontece também acontece que como as barragens têm as suas dinâmicas próprias e as albufeiras não têm capacidades infinitas de armazenamento de água em determinadas situações têm que abrir as comportas e descarregar grandes volumes de água esta água vem com uma corrente com umas correntes enormes com umas velocidades muito grandes e o que é que acontece todos aqueles organismos que não consigam contrariar e que estão a viver dentro dos estuários podem facilmente ser exportados para zonas menos próprias nomeadamente as zonas marinhas adjacentes e podem assim ser se for na fase larvar como perceberam qualquer alteração pode facilmente terminar na morte destes indivíduos por isso as barragens também são algo que podem ser trazer benefícios menos bons não é para estas espécies e para a solha em particular relativamente às alterações climáticas é uma questão que nós também temos perguntado muito principalmente uma das questões que nós andamos neste projeto no MyTech nós abordamos várias questões uma delas nas nossas discussões também era essencialmente essa será que à medida que os oceanos estão a aquecer será que nós vamos deixar de ser vamos deixar de ter solhas aqui na nossa costa e nos nossos estuários e por exemplo só vão começar a aparecer em França mas é uma pergunta que ainda não conseguimos responder só podemos lançar cenários ainda não conseguimos responder o que nós sabemos é que esta espécie é uma espécie apesar de ainda sabermos muito pouco sobre ela é uma espécie bastante resistente e é uma espécie que tem uma capacidade de adaptação bastante forte pronto e ela consegue mesmo em situações mais adversas consegue encontrar um mecanismo de sobreviver e de se adaptar não sei esperemos que consiga que continue assim e que consiga lidar com estas alterações todas que nós estamos a viver incluindo os oceanos mas não consigo avançar mais do que isso Obrigado Temos aqui uma outra pergunta da Isabel Carioca que também te agradece a apresentação e pergunta se os passadices por exemplo podem ser um fator de ameaça neste caso se calhar mais de perturbação humana se calhar não tanto para os peixes mas se calhar aqui até podemos alargar e discutir outros problemas que possam ter algum tipo de impacto específico sobre estes grupos e eu pensando assim nos principais impactos sobre os estuários naturalmente lembro-me da poluição da dragagem do tráfego marítimo da conservação das zonas de sapal que já referiste dentro destas quais te parece que serão as mais problemáticas para esta função de berçário dos estuários agora? Ora bem a poluição é extremamente importante para as fases larvares pronto hoje não tivemos tempo mas também eu estudei uma a seguir ao meu doutoramento consegui avaliar a qualidade digamos assim o estado de saúde ambiental dos estuários aqui do norte utilizando larvas de peixe e as larvas efetivamente respondem muito mais rapidamente a questões de qualidade da água de poluição do que propriamente os estados juvenis ou estados adultos que são estados mais resistentes mais desenvolvidos e que têm uma capacidade maior de lidar com a poluição falamos de poluição que não atinge limites agudos e que provocam a morte dos indivíduos não falamos mais daquela poluição persistente mais crónica as larvas sim são muito sensíveis e a poluição é um fator também importante é um bocadinho difícil de avaliar no terreno porque se as larvas morrem nós só encontramos aquelas que resistiram pronto o que utilizamos muito é a diversidade de espécies de larvas que locais mais poluídos terão menos do que locais menos poluídos depois relativamente à questão dos passadiz que eu acho muito interessante ter colocado essa questão eu acho que os passadiços em si não são como o José estava a dizer para os peixes não terão um impacto grande mas por exemplo o tráfego dos barcos de turismo esses sim o barulho que causam debaixo d'água e que nós não temos noção eu não tinha noção nenhuma mas debaixo d'água os motores dos barcos têm um barulho insurdecedor e esses sim são perturbações que vão obviamente impactar mais ou menos não é estes estados iniciais mas por exemplo aqui falava mais da fase dos juvenis do que propriamente as larvas É um ponto interessante só pegando nisso se calhar antes de falar nos seguintes isso quase que podia levar à necessidade de um licenciamento especial de atividades muito ruidosas em estuários eu juntava se calhar esta questão além dos adversários os estuários muitas vezes são usados também por populações ou indivíduos isolados de golfinhos por exemplo no Douro volta e meia são utilizados também como vamos seguindo por golfinhos e eu lembro-me de ver agora nesta fase de pandemia parou mas há atividades náuticas novas no rio algumas delas com barcos de grande velocidade e coisas assim de meias radicais que se calhar deveriam ser sujeitas a algum tipo de licenciamento especial será que pois eu acho que tu te caes no ponto focral que é sempre mais difícil como é que nós conseguimos conciliar isto tudo como é que nós conseguimos conciliar e arranjar aqui um compromisso entre o que é vantajoso para nós nós pessoas e que tem muito a ver com mais atividades económicas que geram mais emprego que geram mais segurança mais dinheiro com também o que às vezes estamos a destruir entre aspas ou a prejudicar e que não se vê logo num período curto mas num futuro mais longínquo nomeadamente como estavas a dizer tipo todas estas funções deste estuário que é um estuário extremamente urbano e que tem que suporta imensas atividades humanas mas ao mesmo tempo também é um estuário que tem uma importância ecológica muito grande e que é super importante para vários para vários organismos não só peixes como mamíferos marinhos e outros por isso o que tu disseste é o difícil é o que acho que estamos todos a tentar perceber e a ver qual será a melhor maneira de conseguirmos conciliar tudo não é conseguirmos conciliar o que é mais benéfico a curto prazo para nós com o que é mais benéfico para as populações digamos não humanas nem naturais o que eu acho acima de tudo é que tem que haver sempre muito bom senso tem que haver sempre um conhecimento grande de como é que as coisas funcionam de quem é que utiliza para quê e depois tem que haver sempre muito bom senso na gestão e a parte da gestão acho que deve ser e é uma das coisas que nós todos tentamos que defendemos hoje em dia que tentamos implementar a gestão principalmente dos recursos naturais e destes ecossistemas naturais deve ser muito baseada em factos científicos em evidências científicas nunca devemos descurar não é tipo a parte ou dos passarinhos não é ou dos golfinhos e das baleias devemos sempre pensar que se há passarinhos é porque há lá mais qualquer coisa se os passarinhos acham aquele local interessante é porque aquele local realmente tem ali alguma função e que se calhar não estamos a conseguir perceber logo qual é que é e acho que talvez a chave do sucesso não sei porque eu gostava muito de saber mas não não sei passará por isso por nos juntarmos todos investigadores com gestores com decisores com os empresários que exploram os habitats naturais e conseguirmos chegar a um consenso chegar a um compromisso estabelecer não é algo que seja vantajoso e menos que prejudique menos todas as facções tem que haver sempre um compromisso de ambas as partes nem só de uma nem só de outra claro que por exemplo aqui poderíamos lançar não é já agora o debate para a importância das zonas de zonas protegidas não é em que cada vez mais nós achamos que estas zonas são super importantes porque acabam por funcionar como locais de socorro que muitas espécies encontram são os únicos locais onde elas conseguem estar sem estarem a ser perturbadas pelas ações pelas nossas ações e só que não chegam as ações não chegam não chega a proteger só determinadas áreas é preciso também aquelas que não podem ser protegidas das atividades têm que ser geridas tendo em conta que nós humanos somos mais uma espécie e que nós temos que saber coabitar com todas as outras que lá estão pronto é uma temática muito complexa não é mas que acho que é fundamental e está em cima da mesa é super atual como é que nós conseguimos humanos não é conciliar todas estas nossas atividades e todos estes nossos interesses com a conservação não é da natureza digamos assim como nós a conhecemos claro tendo neste caso também uma questão que tem impactos económicos daquilo que mostraste e daquilo que se sabe dos estuários estamos a falar de zonas de crescimento de espécies exploradas comercialmente espécies importantes em termos de pesca portanto nós se destruirmos esses versários vamos ter impactos depois ajusantes vamos ter impactos depois nas pescas que se calhar não são só derivados do excesso da sobrepesca sim 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 portanto haveria necessidade de uma atenção especial em todas estas zonas de berçário sim sim aliás tipo nas novas metodologias de gestão de pescas que são aquelas que são feitas ao nível do ecossistema o ecosystem based fisheries management que são propostas de gestão dos estoques pesqueiros que são bastante difíceis de implementar mas há países que já estão a tentar fazer por exemplo os Estados Unidos todos os habitats do ciclo de vida da espécie são tidos em consideração na gestão todas as fases de vida da espécie são tidas em consideração na gestão ou seja tenta não se foca a gestão do estoque da pesca nos adultos na população de adultos e na população de adultos que vive naquele local não tem-se em conta todo o ciclo de vida a fase larvar a fase juvenil e também as outras populações com a que também estão ligadas porque depois o que acontece nos oceanos não é é que não há barreiras não há fronteiras é tudo dinâmico tudo está interligado por isso é que hoje em dia já nem se fala em oceanos mas sim num oceano único porque está tudo em ligação e é super importante também que a gestão de um do estoque pesqueiro tenha atenção estas espécies por exemplo que utilizam habitats diferentes consoante a sua fase de vida tem que haver uma atenção especial para que esses habitats estejam funcionais estejam operacionais para que a espécie possa ou reproduzir-se ou desenvolver-se nesta fase inicial e contrariar a tendência natural de que muito poucos conseguem sobreviver a chegar à fase adulta esta questão dos locais de viveira de nursery na gestão das pescas é uma questão super importante e que já se está a começar devagarinho porque são coisas muito difíceis de implementar mas devagarinho já se está a conseguir introduzir nos modelos mais clássicos de gestão das pescas porque as pescas tradicionalmente ainda são geridas a pensar na quantidade de adultos que temos por exemplo de sardinha estamos a gerir o estoque da sardinha então focamos muito claro que hoje em dia já sabemos que temos que introduzir as fases de larvares temos que introduzir as fases a reprodução temos que introduzir também as espécies que se alimentam das sardinhas por exemplo que também vão fazer variar a quantidade de peixes que temos disponíveis para pescar mas sim acho que a nível de ciência já sabemos como é que se faz agora a dificuldade é dar o passo mas já está a ser feito e há esperança há esperança que a pesca comece a ser o mais sustentável possível ou seja que nós só consigamos tirar do mar aquilo que o mar naturalmente nos pode dar sem comprometer a capacidade que aquela população tem para se rejuvenescer reestruturar e esse é que é o grande parece uma questão simples mas é uma questão complexa as pescas são daria outra conversa sim seguramente tendo em conta que naturalmente que naturalmente não é possível conservar tudo temos essa noção mesmo a definição de zonas de exclusão de pesca ou zonas protegidas etc terão que ser sempre na medida do possível não é? Há alguma forma de tentar hierarquizar os ou quantificar a importância para a reprodução no caso por exemplo dos diferentes estuários ou outras zonas de berçário e aqui até incluindo sei lá as florestas de kelpa ou as pradarias marinhas isto seria preciso um projeto assim a nível nacional ou aquilo que existe já quase que poderíamos ter uma ideia de quais são os estuários mais importantes e aqueles que precisariam de ter mais cuidado Ora essa é uma pergunta engraçada porque se me perguntas se são precisos de mais projetos eu vou-te já dizer que sim ou seja por exemplo a soira das pedras que foi onde dizemos que eu trouxe aqui foi exatamente por isso porque é uma espécie tão comum tão típica que todos nós já vimos ou até já ingerimos e que nós ainda sabemos tão pouco é impressionante como é que por exemplo nós ainda não sabemos ao certo onde é que esta espécie desova temos a teoria e comprovada por alguns factos de que ela desova em zonas já assim bastante profundas do oceano na zona dos 200 metros de profundidade mas e temos várias evidências que assim o mostra mas ainda não temos essa certeza outra certeza também que ainda não temos é por exemplo elas conseguem reproduzir-se dentro dos estuários por exemplo aqui o estuário do Douro que tem uma população bastante grande de soiras adultas e foi uma das questões que nós nos debruçamos no Maitec e como em ciência nós sabemos que às vezes ao respondermos a uma pergunta ao tentarmos responder a uma pergunta só conseguimos levantar mais quatro ou cinco perguntas foi um bocadinho que aconteceu pronto o que nós verificamos aqui no caso das solhas do Douro foi que elas realmente estão aqui começam a amadurecer as suas gónadas ainda dentro do estuário e a certa altura do ano desaparecem deixamos de ter começam por desaparecer os machos e depois desaparecem as fêmeas o que também corrobora mais uma vez esta teoria de que efetivamente elas vão desovar lá fora e é uma zona longínqua só que ainda não temos provas e isto tudo para dizer precisamos de mais projetos mais investigação sim precisamos ainda sabemos muito pouco porque muitas vezes este tipo de estudos são considerados assim de ciência mais fundamental e às vezes são difíceis de encontrar financiamento mas ainda não sabemos muito bem destas muitas coisas das nossas espécies e de espécies que nós ingerimos normalmente relativamente à questão dos estuários essa questão tem podemos dizer assim por exemplo para peixe chatos sim já temos bastante informação já sabemos quais são aqueles estuários de Portugal os que são mais importantes e existem existem formas de quantificar existem eu posso tentar explicar rapidamente se não assim percebe-se um bocadinho complexos a ver se eu consigo dentro do ouvir interno do peixe ele tem uma estrutura que é uma espécie de uma pedrinha que nós chamamos que se chamam autólitos e esses autólitos funcionam como os anéis de crescimento das árvores dos troncos ou seja por cada ano que passa fica uma marca e é isso que nós utilizamos para saber a idade dos peixes ao mesmo tempo estas pedrinhas funcionam como caixas negras do avião ou seja toda a informação ambiental também fica lá contida e então por exemplo nas espécies que passam de uma zona muito marinha de uma água muito marinha para um ambiente de um estuário em que a água é muito diferente nós conseguimos ver essas diferenças na química destes autólitos e conseguimos traçar os colegas da Universidade de Coimbra e da Universidade de Lisboa do projeto MyTech tiveram muito também a fazer isso eles conseguimos traçar o percurso que este peixe fez pronto e ao fazer ao traçarmos esse percurso conseguimos depois numa população adulta imaginem vamos ver e conseguimos saber por exemplo quantos daqueles adultos passaram a sua fase juvenil no estuário do Douro quantas passaram no estuário do Tejo quantos passaram no estuário do Mondego e podemos depois quantificar qual foi o estuário mais importante para aquela espécie e eu posso dizer que a nível do como eu estava a dizer destes pelonectiformes dos peixes achatados lateralmente nós já sabemos mais ou menos isso por exemplo o estuário do Douro é um estuário super importante para a solha o estuário do Tejo é super importante para este linguado para o linguado para o Sol de Senegalenses e por aí fora sabemos assim o estuário do Mondego é um estuário super importante também para a solha relativamente a medidas de conservação e para as outras espécies sabemos ainda muito pouco por exemplo nós ainda não sabemos muito bem qual é o papel que os estuários têm por exemplo para as larvas ou juvenis de sardinha e eles estão presentes elas aparecem muito por exemplo nós no estuário do Lima vimos que parece que elas só entram e saem não ficam lá como as larvas das solhas ou dos linguados mas por exemplo não sabemos muito bem para os outros estuários temos alguma indicação de que o estuário do Guadiana também é um estuário importante para estas espécies como a sardinha mas por exemplo uma espécie cujo o stock teve tão mal não é? com números tão baixos e graças ao esforço dos colegas do Instituto Nacional das Pescas do ICMA conseguiram lá começar a fazer uma gestão utilizando muita mais informação do ciclo de vida da espécie e com uma gestão da quantidade do que se pode pescar adequado ou seja proibir a pesca na altura em que elas estão a reproduzir ou então que as larvas estão a ecolir a desenvolverem-se que muitas pessoas nomeadamente os pescadores tiveram alguma dificuldade em perceber porquê parece que surtiu efeito porque a quantidade de novas sardinhas que se estão a juntar ao stock que é pescado aumentou bastante nos últimos dois anos se não me engano segundo os novos estudos dos colegas do ICMA por isso respondendo em resumo para responder à tua pergunta sim ainda precisamos de mais e é possível quantificar é mas precisamos de mais estudos para tentar perceber para outras espécies qual é a função destes estuários ou de outras zonas costeiras como tu estavas a dizer nem todos os organismos nem todas as espécies marinhas têm a capacidade de aguentar estas variações de salinidade grande que acontecem nos estuários e então refugiam-se por exemplo em zonas de gestação das zonas costeiras em que a salinidade é mesmo como exemplo as pradarias marinhas ou as florestas de kelp em que também funcionam lá está como um local de viver um infantário para estes estados iniciais Ok obrigado Sandra eu voltava aqui ao fórum temos mais uma pergunta também à volta destas questões das ameaças Sandra Serra pergunta se existem estudos recentes sobre o efeito das dragagens nos estuários fós de rios etc Ora os efeitos das dragagens por exemplo devem existir bastante eu assim não sei de cor lamento mas não tenho assim aqui mas relativamente ao efeito das dragagens nestas nos estados larvares na altura que nós encontramos é que existem alguns estudos e o que acontece é que depende muito como é que as dragagens são feitas por exemplo aquelas dragagens de sucção o que acontece é que todos os organismos porque aquilo é feito não é tipo é sugado não é determinado o seu sentimento todos os organismos que estão ali perto vão juntamente principalmente estes pequeninos vão ali perto vão juntamente com o sentimento por isso os efeitos são consideráveis inclusive na altura eu lembro-me de encontrar um estudo que tinha estudado o efeito desse tipo de dragagens nas larvas destes góbios destas espécies que passam todo o seu ciclo de vida dentro dos estuários e que vivem junto ao fundo em que tinham encontrado uma diminuição considerável da abundância das larvas nestas alturas das dragagens depois relativamente às dragagens em geral o grande problema das dragagens é que elas provocam alteração do habitat não é? tipo lá está mais um dos tipos das alterações do habitat para além de tudo o resto que vem porque nós sabemos que ao fazerem as dragagens há ressuspensão de todas aquelas partículas toda aquela matéria que está ali no fundo e pode haver inclusive a libertação ou não não sei isto há muitos estudos já feitos de alguns compostos que podem ser mais tóxicos mas acima de tudo na minha perspectiva e pensando sempre aqui como um peixe há sempre é uma alteração do habitat e se eu for um juvenil qual vai ser o grande problema é que a água vai ficar mais turva e eu vou conseguir ver pior as minhas presas ou ter mais dificuldade em alimentar-me e por outro lado se calhar algumas das presas que eu gostava de comer algumas da minha comida também foi embora juntamente com aqueles sedimentos todos por isso há há bastantes e sim há muitos estudos que aqui em Portugal recentes assim de cabeça não me lembro de nenhum mas deve existir Obrigado é uma questão bem problemática imaginei uma sucção numa zona de reprodução aquilo irá tudo eu acho que estamos a chegar ao fim desta conversa porque já não já não existem aqui muito mais perguntas mas eu não resisto a fazer uma pergunta sobre uma descoberta acessória que vocês tiveram no MyTag e com todos os estudos de esta escala pequena que tiveram que fazer com redes muito finas eu lembro-me e foi um caso bastante divulgado que conseguiram também descobrir juntamente com as larvas de peixes uma grande quantidade de microplásticos no estuário do Rio de Ouro pedia-te se calhar só para falar-se um bocadinho dessa questão porque me parece importante as pessoas terem noção do que é que já existe desta ameaça quase invisível ainda antes de chegarmos ao mar Sim, sim, sim Pois, olha esse foi exatamente como tu disseste foi um resultado acessório aqui ao projeto em que nós aproveitamos as campanhas da fase larvar estávamos à procura das larvas nomeadamente das solhas e ao mesmo tempo aproveitamos para quantificar a quantidade de plásticos pequeninos de microplásticos e chegamos à conclusão que isto foi o tema de tese mostrado da Sabrina que trabalha connosco em que ela verificou que em média encontramos se não me engano uma partícula e meia de microplásticos para cada larva de peixe ou seja as concentrações de microplásticos aqui do estuário do Douro na altura eram concentrações já consideráveis e similares a alguns daqueles estuários muito impactados por exemplo da Ásia foi assim tipo um trabalho assim bastante revelador não sabemos que encontrar mas não sabemos que íamos encontrar em todas as amostras de plâncton que nós recolhemos e agora tipo lançamos com esse trabalho lançamos um novo tema de trabalho em que agora estamos muito interessados em tentar perceber quais são os efeitos que estes microplásticos têm nestes organismos pequeninos do plâncton a Sabrina evoluiu então e agora já está a estudar no seu doutoramento o efeito dos microplásticos nas larvas de peixe está a quantificar quantas larvas já ingeriram estes microplásticos porque podem imaginar é que estes seres podem facilmente confundir estas partículas com as partículas normais de alimento que são outros organismos porque os tamanhos são parecidos as formas são parecidas e o que acontece é que na fase larvar quase sempre levam a são fatais porque a larva é muito pequenina muito pouco desenvolvida e não tem capacidade de lidar digamos assim com estas partículas nas fases mais desenvolvidas como nos adultos nós também encontramos já existem imensos estudos a mostrarem que foram encontrados microplásticos no tubo digestivo dos peixes mas são peixes que muitos deles vivem normalmente ou seja que têm ali aquelas partículas que não eram supostamente não deveriam estar ali mas que continuam a sobreviver agora o que interessa saber relativamente aos microplásticos que nós achamos mesmo a nível de investigação que é mesmo importante saber é exatamente isto quais são os efeitos que estas partículas novas e novas entre aspas já estão há alguns anos estão a causar nos organismos o que é que elas estão a provocar e é muito difícil estudar isto porque por exemplo nós fazemos muitas experiências em laboratório em que tentamos simular o melhor possível o que acontece no ambiente mas depois quando vamos transpor isto para o ambiente as coisas são muito diferentes e quando vamos estudar no ambiente por exemplo sabemos a nível imaginem das larvas se uma larva ingeriu uma partícula de plástico por exemplo uma fibra e morreu nós não a vamos encontrar nas nossas amostras é que este novo foco de estudo que nós também começamos com este trabalho como tu disseste que surgiu aqui do âmbito do MyTech e que estamos a tentar aprofundar e aumentar as valências e tentar perceber exatamente isso porque dos microplásticos infelizmente já sabemos que eles estão em todo lado agora temos que saber como é que eles afetam os organismos as funções que os organismos desempenham e muitas dessas coisas sim e nesse sentido o vosso estudo vai ser sobre a identificação da presença dos microplásticos também vai tentar ver algumas destas questões dos impactos porque os impactos são a múltiplos níveis podem impactar na capacidade de natação ou podem impactar na concentração de poluentes ou de compostos tóxicos e em alguns casos muito prejudiciais mas que só ao fim de alguns anos é que poderão eventualmente vir a detetar-se aonde é que vocês vão tentar ver esse impacto nós aqui no doutoramento da Sabrina estamos essencialmente interessados em tentar ver que larvas do ambiente do meio ambiente por exemplo do estuário do Douro têm microplásticos dentro de si quer seja por exemplo a nível do tubo digestivo ou seja que eles ingeriram quer seja por exemplo a nível das brancas porque as brancas são outro local de entrada de microplásticos nos peixes e então essencialmente estamos a focar nisso que é um tipo de estudos que ainda não sabemos muito a nível mundial há muitos trabalhos como eu estava a dizer feitos em laboratório mas depois dados de campo mesmo dados de o que é que está a acontecer mesmo no ambiente ainda temos pouco pronto e então com o trabalho da Sabrina com o doutoramento estamos muito focados é essencialmente isso avaliar as taxas de ingestão ou de assimilação de microplásticos em estados larvares Ok obrigado Sandra obrigado por nada obrigado eu por estas investigações que como disseste vão surgindo um bocadinho como uma cebola que vai sendo descascada e camada a camada às vezes uma pergunta leva à outra e de facto parece-me muito interessante essa linha de investigação também penso que ficou bem claro nesta apresentação a importância dos estuários para como conversar e acho que foi muito interessante por mostrar se calhar uma função dos estuários que não será tão conhecida das populações quando se fala mesmo do ponto de vista ambiental pensamos mais nos sapais como a sua função para as aves ou para a migração das aves etc sim e penso que foi muito esclarecedora e obrigado pela tua apresentação obrigado eu pelo menos agora já sabemos que os peixes também usam infantários não somos só nós e que estes locais aqui de interface de ligação dos rios e dos mares também quando passarmos por um podemos agora todos lembrar atenção isto também pode estar a ser um infantário de algumas das espécies que nós tanto gostamos de ver ou nos mercados só para quem não consome ou então nos pratos mesmo ou para quem gosta de comer para isso eu penso que foi exatamente a Alexandra Serra que nos perguntou a pergunta sobre os passadiços os passadiços fazem-nos lembrar a necessidade de estarmos atentos ao ambiente podermos explorar os ambientes naturais à nossa volta e esta questão dos peixes também pode ser vista eu por exemplo só há pouco tempo é que vi solhas no estuário do rio Douro mas quando uma pessoa está atenta até vê mais que uma facilmente porque elas quando se começam a mexer são bem identificáveis e portanto lembrar que mesmo aqui em ambiente urbano temos a possibilidade de contactar com a biodiversidade e que este será sempre o primeiro passo para a descoberta e para o conhecimento é esta curiosidade daquilo que nos rodeia queria agradecer naturalmente a todos os participantes desta sessão queria agradecer à Fundação de Serralos por esta iniciativa e pela parceria que tem com o Cimar que somos parceiros científicos já está a fazer neste momento dois anos e portanto temos dois anos de conversas com ciências lembrar que estas conversas com ciência é um modelo mensal a próxima será anunciada em breve mas existe um outro modelo que é o conversas com Serralos que é diário e que amanhã terá uma sessão sobre cinema e fotografia com Joana Ascensão Maria João Madeira e Ricardo Vieira Lisboa e que esta semana haverá um conversas com Serralos dedicado ao Eixo do Ambiente que será no dia 1 de Abril com um orador ilustre que o Francisco Petro Chifonseca que é um dos históricos da conservação dos grandes vertebrados em Portugal que é um dos estudiosos sobre lobo em Portugal e que vai precisamente falar-nos numa sessão que se chama de lobos e homens será uma visão com alguma história e com a jornalista Arminda Deusdado a moderar lembrar também que o parque tem um mecenas a quem agradece a SONAI por tornar possível estas atividades online educativas que têm estes resultados tão interessantes portanto obrigado a todos não havendo mais nenhuma questão damos aqui por encerrada a sessão e até à próxima obrigado 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 tchau tchau tchau